Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Vamos falar sobre mais um tema que explodiu nas redes sociais dos atleticanos Nas redes sociais que debatem temas, enfim Mais especificamente no Twitter Um comentário de um coxa branca no podcast Falando que o atleticano tem um carinho exacerbado Uma idolatria exacerbada com o Marco Rubens Ou qualquer coisa parecida Levando em consideração o que ele fez no Atlético Um comentário que eu acho válido assim Até porque tem muita gente que supervaloriza o jogador Tem gente que subvaloriza outros jogadores E sabe por que isso acontece? Simplesmente acontece porque é uma questão pessoal Quando você considera um cara um ídolo É uma questão pessoal Quando você considera que um cara não fez tanto pelo clube É uma questão pessoal Então existem outras discussões envolvendo personagens da camisa atleticana Por exemplo, um cara que está na capa que é o Paulo Baer Muita gente, ah, mas ele foi questionado no Atlético Ah, mas ele ficou no momento que o Atlético mais precisava dele E foi importante Então essa discussão de idolatria Se o cara é ídolo, se o cara não é ídolo Se o cara teve um papel muito importante Se ele só foi um bom jogador Enfim, é uma questão muito pessoal Óbvio que tem personagens Que transcendem a relação pessoal com o clube Por exemplo, um cara é esse aqui Se você fala que o Bruno Guimarães não é um ídolo do Atlético É um direito seu Mas você vai encontrar tudo o que aconteceu nos últimos tempos Mas a maioria dos jogadores ainda não cruzou essa linha Essa linha de ser inquestionável De ser um cara acima da opinião própria Porque tem gente que transcende esse fator sim Mas aí você pode levar em consideração A relação que ele tinha com o clube Ah, o cara era muito introspectivo Ah, o cara era pouco carismático Ah, o cara falava muita coisa para a imprensa Só para conquistar mais a torcida Ah, o cara não era sincero Ah, o cara era muito sincero Enfim, são fatores que só você pode definir Então, quando uma pessoa fala que o Marco Rubem é ou não é ídolo Que o Paulo Baia é ou não é ídolo Ela está invadindo um espaço seu E é um tema que eu acho que nem tem como discutir muito Porque como eu falei É uma parada pessoal Você pode apresentar os seus fatos Suas verdades Seus critérios para declarar um cara ídolo Para você achar o Marco Rubem ídolo Para você achar o Paulo Baia é ídolo E a outra pessoa que discordar de você Pode falar os critérios dela Mas nenhum se sobrepõe ao outro Porque, por exemplo, quando você dá uma opinião Ah, Renan Lodi é ruim Mas você mostra Ah, o cara jogou muito no Atlético O cara chegou no Atlético e o Madrid Já lhe deram uma porrada de estadística O cara foi crack do jogo em vários momentos Foi bem em Liga dos Campeões Isso aí você pode contestar Mas uma verdade sua De alguma relação sua com o jogador Sua com o seu ídolo Cara, ninguém pode contestar Enfim, espero que vocês saibam disso É um vídeo muito mais de questões Enfim, introspectivas questões pessoais Do que questões futebolísticas Porque, futebolisticamente O Paulo Baia foi muito importante Em um momento que o Atlético Estava precisando de gente Que apostasse no clube De gente que ficasse num momento complicado De gente que fosse protagonista Quando o clube não tinha times tão fortes E o Marco Rubio Também foi muito importante Talvez um dos melhores Atléticos da história Onde ele foi protagonista em vários momentos Foi o cara numa decisão de Copa do Brasil Dando assistência em dois jogos diferentes Participou muito bem dessa campanha Em vários momentos Foi um cara que fez um hat-trick Libertadores contra o Boca Então, critérios para considerar os dois ídolos Os torcedores têm critérios Para não considerar os dois ídolos Os dois torcedores também têm Ah, um jogou muito pouco pelo clube Ah, outro Enfim, não conquistou nada de grande relevância Então, acho que é uma discussão boba É uma discussão que eu vim dar uma opinião Mas uma opinião que também não diz muito O que é o fato de idolatria é algo próprio Mas o que eu quero levar em consideração Levantar para o torcedor atleticano É o fato Cara, se hoje você está discutindo Que Paulo Baer, que foi um cara que fez muito Marco Rubio, que foi um cara que fez muito Renan Lodi, que foi um cara que fez muito Santos, Bruno Guimarães Rony, Nicão É porque o clube tem vários jogadores Fazendo muito nos últimos anos Marcelo Cirino Então, é algo positivo para o clube Se o Atlético está discutindo ídolos E não piores jogadores da história É porque algo vem acontecendo de maneira positiva No Atlético E isso precisa ser levado em consideração Porque seria uma merda Se tivesse discutido Ah, mas o Marco Rubio foi a maior decepção Desde o Morro Garcia Ah, o Paulo Baer é um cara velho Não jogou nada Não, muito pelo contrário A gente está falando de desempenho alto A gente está falando de um grande potencial De dois jogadores Com uma história no futebol Jogadores importantes Que desempenharam um grande papel no clube Então, acho que o momento do Atlético É tão bom em convocações Em vendas de jogadores Em conquistas de título Enfim, em tanta coisa Que até as discussões bobas Que não dizem muito São levadas por uma maneira positiva Porque foi o que eu falei Se tivesse um momento difícil Ninguém estaria discutindo idolatria Isso é pra ser levado em consideração Beleza, gente? Como eu sempre falo E tenho o prazer de falar mais uma vez com vocês Tamo junto É nóis